Deixe-me Se você não quer mais, meu amor Arranje outra coisa, você me faz até um favor Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Baby, eu te quero mais Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Baby, eu te quero mais Não, 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 baby Eu te quero mais Voltou cedo Pra você achar o outro Vou vibrar Se ele gosta de você Mas não sei Se ele dura muito Vai sofrer Tentando agradar você Vai chorar Vai chorar Vai chorar Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Baby, eu te quero mais Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Vai chorar Deixe-me, deixe-me Deixe-me de Deixe-me, deixe-me Obrigado.